Música Eu vou estar com 37 anos nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 Porque eu vi que em Londres tinha uma pessoa que era mais velha que eu e fez top 10 Então isso me deixou mais tranquilo e saber ainda que eu tenho potencial e não deixar isso abalar Música Eu sou um atleta mais conservador Às vezes você está ali brigando para uma posição, você fala, nossa eu vou cair, aí eu vou lá e mando a mão no freio O atleta às vezes ganha uma posição de mim porque eu não sou agressivo Tem que estar ali brigando, batendo guidão com guidão, batendo ombro com ombro Eu acho que esse afeto eu vou ter que mudar em mim Não que eu vou ter que derrubar o outro atleta, mas sim brigar para aquela posição Faz dois anos que eu venho me policiando isso daí Eu falei, nossa eu poderia ter ganhado uma posição naquela hora que nós dois entramos espremidos no meio daquelas duas árvores Eu tive que frear e ele entrou na minha frente por perder a posição Música 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 Música